A União não terá de indenizar empresas por encalhe de kits de primeiros socorros. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Há quase 15 anos, esses itens tinham que estar no carro de todo brasileiro. Bandagem, esparadrapo, gase, tesoura e até luva. Mas o kit de primeiros socorros deixou de ser obrigatório de um ano para o outro. Em 1998, a resolução começou a valer e em 1999 foi revogada. E foi aí que algumas empresas se sentiram prejudicadas. Uma delas alegou que tinha comprado milhares de kits e pediu indenização à União, o que foi negado tanto em primeira quanto na segunda instância, porque não ficou comprovado que o dano financeiro aconteceu diretamente por causa da revogação da lei, já que um investimento é escolha da empresa, independentemente da resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Aqui no STJ, o recurso de uma das empresas também foi negado. Para o ministro Herman Benjamin, o caso depende de uma análise sobre a responsabilidade do Estado, o que foge à competência do STJ. Por isso, a segunda turma decidiu que a União não terá que pagar indenização à empresa.